No contexto da mudança do clima que a gente está vivendo agora, condiciona o sistema a um grau de incerteza muito maior. Porque se a gente não sabe qual vai ser o clima, fica mais difícil decidir qual medida vai ou não anotar ou de que forma. Você tem o déficit hídrico em uma determinada região ou sistema e esse déficit equivale a uma determinada perda econômica. Porque no momento que você não tem água, não ocorre a produção ou não ocorre uma certa atividade. A gente calculou que, pior cenário, essas perdas em 50 anos podem chegar a 7,8 bilhões de reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.